Hoje, boa noite meu pessoal, meus ouvintes queridos, hoje é 9 de abril de 1923, é um sábado, eu vou tocar essa valsa melancolia cigana que eu prometi para vocês, eu vou dar o sangue, sei que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Santo Cecília, nosso Pai Onipotente, está comigo e não vai deixar eu decepcionar vocês. Alguma pausazinha de segundos, vocês prestem bem atenção na minha mão esquerda, nos baixos, que eu, desde que eu nasci, nunca vi alguém no mundo tocar essa música, essa valsa melancolia cigana nos baixos e acho que vou morrer sem ouvir essa melancolia cigana tocada por outro nos baixos. Não é vaidade minha, é simplesmente que essa valsa é a valsa mais difícil que existe, que foi gravada no Brasil, de valsa francesa. A valsa brasileira foi popular, saudade do Matão, saudade do Ouro Preto, subiu do céu de Aristide Borges, que é a valsa mais difícil brasileira, eu gravei, está aí provado no vídeo, solando os sonhos baixos, espia de bacalhau, provei, levei um mês de saída, grande, mas toquei limpinho só nos baixos, do Sibirina Araújo. Bom, não vou conversar muito e vou pé na mola. Olha o Dó-se dele aqui. 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 Amém. 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 Tocar mais uma vez. Dei alguma vaciladazinha. Mas depois eu vou contar porque. Eu to meio abalado hoje. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 um grande acordeonista, lê música de primeira vista. Eu quero oferecer para a Maria Eloy Oliveira, na Foz do Iguaçu, para o filho dela, o Ariosto, pessoa maravilhosa. Falei com ele hoje. Quero oferecer para aquele Darlay. Darlay? Como é que é o nome daquele? Não sei nome. Não sei de quem o senhor está falando. Darlay parece que é. Quero oferecer para o Miguel Oliveira de Bagé, para o Gaspar de Alegrete, para o meu amigo e fã Irineu Domingues. Mora lá, parece bom ter claro. Dá só um empurrãozinho. Ele já está no Rio Grande, já está em Vagaria. Mas deixa ele ficar do lado de cá. Catarinense também dá nebo bom. Não viu Pedro Reimundo? Fala aí, Pedro Reimundo, o Alvino Banic faz uma escala acrobática na escadaria que dá inveja. Bom, a Maria Lúcia, Maria Lúcia Hernando Elias, dê coração para ela, para a mãe dela, para Ione, Ione Serrano, que é a filhada dos meus pais que estão no céu, para o meu filho querido, que sem ele eu não posso fazer nada, 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 nada.